Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer um quadradinho bem diferente, mas também é muito simples de fazer, tá? Com poucas repetições, nós vamos criando aqui a nossa peça. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos, então, esse trabalho, nós precisamos inicialmente fazer números múltiplos de 3 mais 2. Ou seja, nós vamos fazer de 3 em 3 correntes iniciais até atingir ali um tamanho que nós desejarmos do início, né, da nossa peça. Depois, adicionamos mais duas correntes para começarmos a primeira carreira. Então, para fazer esse tamanho aqui com vocês de quadradinho, eu vou trabalhar fazendo aqui 17 correntes. Fiz aqui, então, todas as correntes iniciais. E agora, nós vamos laçar a nossa agulha e precisamos começar a trabalhar na oitava corrente. Então, temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na oitava corrente, nós vamos trabalhar um ponto alto. Ficando um quadradinho vazio aqui no canto do trabalho. Fazemos duas correntes. Pulamos duas de base. Na próxima, vamos fazer aqui ponto alto. Duas correntes. Pulamos duas de base. Na próxima, fazemos ponto alto. Duas correntes. Pulamos duas de base. Na última, nós vamos fazer também um ponto alto. Ficando assim a primeira carreira do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer aqui cinco correntes. Viramos a nossa peça. No próximo ponto alto que nós temos aqui, fazemos ponto alto. Ficando com um quadradinho vazio, exatamente como fizemos na primeira carreira. Duas correntes, ponto alto. Repetimos assim até o final. O último ponto, nós vamos fazer em cima da terceira corrente de base. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras aqui em cima, exatamente como fizemos aqui embaixo. Começando a carreira com cinco correntes. E vamos repetindo como trabalhamos anteriormente. Tchau, tchau. E aí Fizemos aqui quatro carreiras iguais, tá? Podemos fazer uma corrente e cortar esse fio. Agora, eu vou pegar outra cor de fio. Pode ser a cor de preferência de cada um de vocês. Vou fazer aqui um nó. Laçar a agulha. E nesse quadradinho que nós paramos aqui com essa outra cor, bem aqui no canto, do ladinho desse ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto também. Dessa forma. No mesmo lugar, voltamos e trabalhamos mais um ponto alto. Voltamos e trabalhamos o terceiro ponto. Vamos fazer três correntes. No mesmo espaço, nós voltamos, virando um pouco aqui a nossa peça, e trabalhamos mais três pontos altos. Esse fio nós podemos esconder lá atrás e cortá-lo. Sem fazer nenhuma corrente de separação, nós laçamos a agulha, vamos no próximo quadradinho e fazemos três pontos altos no mesmo lugar. Vamos no próximo quadradinho e trabalhamos três pontos altos. No canto do nosso trabalho, nós vamos fazer o leque, fazendo aqui três pontos altos. Três correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Já virando a peça pra nós começarmos a trabalhar desse outro lado. E agora, nós repetimos em cada quadradinho, três pontos altos. Chegando no canto do trabalho, vamos fazer três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos no mesmo lugar, aproveitando pra ir escondendo aqui esse fiozinho do início. Depois, cortamos o excesso dele lá atrás. Repetimos assim por toda a nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira, nós vamos finalizar no primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos fazer uma corrente, voltamos no mesmo lugar e trabalhamos um ponto baixo. No próximo ponto baixo e duas correntes. No próximo ponto, trabalhamos ponto alto. No próximo também. E agora, dentro do nosso leque, vamos fazer quatro pontos altos. Duas correntes e quatro pontos altos no mesmo lugar. E a partir daqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Chegando no leque, trabalhamos os quatro pontos altos. Duas correntes e quatro pontos altos no mesmo lugar. Depois, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nos cantos, sempre vamos fazer o leque e finalizamos com ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da nossa carreira, nós vamos vir nessa segunda corrente que temos aqui. E vamos trazer essa argolinha aqui para trás. Podemos fazer duas correntes e cortar esse fio, tá? Depois, nós ajustamos os pontos, deixando o quadradinho bem certinho aqui no final, tá? Quem quiser fazer mais quadradinhos e costurar aqui um no outro, também pode, tá? Quem quiser fazer mais carreiras de pontos altos aqui em cima, também vai dar certo. Podemos fazer uma base maior, né? Como eu explico pra vocês, os múltiplos do ponto lá no início da carreira, né? Que o ponto é múltiplo de três mais dois. Então, nós vamos aumentando de três em três correntes aqui, né? No final, adicionamos duas correntes a mais pra começarmos a primeira carreira. E podemos, então, aumentar a base, fazer um quadrado ainda maior, né? Pra nós fazermos uma peça maior se desejarmos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.